Rafa, por que esse tanto de beijo? Hã? Porque, olha o quanto É de M... Olha o quanto eu disse Que meu pai comprou pra colocar No... 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 No pop-it No pop-it Olha, quatro ainda Quatro Olha o quanto Olha o quanto De doces Você gostou, Rafael? Eu gostei demais Eu gostei O máximo E eu mereço o que? Tu merece um prêmio Um prêmio? Sim Que prêmio? Você merece Uma caixa de ferramentas Uau! Uau! A caixa de ferramenta Mas agora eu quero um beijo Meu Deus Quanto beijo E agora Vamos fazer o que? Ir pra casa Fazer pop-it De chocolate De chocolate Tchau, galerinha Tchau, galerinha Dá um like aqui E o joinha Não, galerinha A gente Como que é que fala? Galerinha A gente vai fazer Vocês vão ver Quando Como é que vai ficar O nosso chocolate Bate E aí Dá um like Dá um like Apegue o sininho E Ative Eu estou aprendendo Isso ainda Tchau, galerinha